A ministra Maria Tereza de Assis Moura e o ministro Herman Benjamin tomaram posse no Superior Tribunal Eleitoral. Maria Tereza assumiu o cargo de Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral e Herman Benjamin tomou posse como ministro efetivo da Corte Eleitoral. O ministro Herman Benjamin assumiu a vaga aberta pelo ministro João Otávio de Noronha, que deixou o cargo no dia 1º de outubro, ao completar seu bienio como ministro titular no tribunal. Na ocasião, João Otávio ocupava também o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, para o qual foi eleita a ministra Maria Tereza. Os dois novos ministros ocupam no TSE as duas vagas destinadas a ministros do Superior Tribunal de Justiça.